Tá fioso assim, tá bacana? Bate, ajeita Bora, meu filho Do pescoço pra cima? Não, pra baixo Vai rir, caralho Tira a foto de todo, meu irmão Tira a foto de todo Bora, caralho Peraí, peraí, segura aí na pose Eita, olha pra cá Peraí, pô, eu vou tirar aqui dos caras Vai na frente, meu irmão Vai agora, agora, velho Acorda Romero aí, Tony Acorda Romero Acorda Romero, meu irmão Cadê Romero? A moto tá dentro da água, cabeça Na moral, palinho Olha, olha